Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Ele já faz a animação pum, pum. Já põe o escudo naquela direção, já põe o escudo naquela direção, já põe o escudo naquela direção. Isso é muito importante. Isso deixa muito prático. Porque a mecânica seria chata se você tivesse que recolher e projetar. Recolher e projetar. Aqui você já pode simplesmente... Por exemplo, você projetou, o cara passou do seu escudo aqui, você já pode projetar de novo. Projeta de novo. Se movimenta, projeta de novo. Se movimenta, projeta de novo. Outra coisa interessante, tá? Tá vendo essa cadência de tiro chata que tem? Esse intervalinho entre duas bolas, duas bolas, duas bolas. Combinho do Sigma. Duas bolas, pedra, duas bolas. Então você cancela esse tempo de recarga fazendo a animação da pedrada. E isso aumenta o seu dano. As duas bolas, cada uma dá 60 de dano. A pedrada dá 80 e depois mais duas bolas de 60. Então no total aí você tem 2x120 mais 180, 3x20 de dano. Ok, mais 80, 320 de dano no total. É um combito deveras forte se você acertar tudo na pessoa, enfim. Eu gosto da área de explosão do Sigma. Vamos pra mais um detalhe aqui. Quando você aperta o Q, que é ultimate dele, vocês já sabem como é que funciona. Ele tem uma área de atuação. Dá 50 de dano, levanta as pessoas e lá em cima dá mais metade do HP. É uma ult bem forte em questão de dano. Mas o que ninguém te fala é que você pode voar assim como a Mercy. Você voa à vontade. Então você fica airborne até que a ult seja completada. Então é um tanque que voa, bicho. É um tanque que voa. Tá ligado? Isso é bem bizarro. A ult do Sigma tem uma recarga bem pesada, né? É difícil de você carregar a ult justamente por ser uma ult muito forte de controle de grupo. É um pouco comparada com a ult das áreas, né? Vai prender as pessoas no lugar, mas também dá muito dano. E se você não castar, como vocês viram aí, se você passar ali os 5 segundos, e você não ativar a área, você perde totalmente a sua ult. Ela serve simplesmente para você voar. Se você usou, ficou voando, não ativou sua ult, você perde a carga inteira e não usa. Outro detalhe. Mecânica, tá? O escudo não regenera enquanto ele está fora. Só quando ele está dentro da sua luva. Está regenerando. Você lança de novo. Parou de regenerar. Mesmo que o escudo não esteja recebendo dano. Então você tem que recolhê-lo para que ele regenere. Considerações finais. É o seguinte. Sigma faz um pouco a função do Rhyne de ter esse escudo tão forte de 1500 de vida. Com a vantagem de... O Rhyne é foda porque você não consegue deixar o escudo projetado enquanto você bate. Essa é uma das vantagens da Orissa, por exemplo. Ok? Então a Orissa tem sempre o escudo lá e pode ficar batendo enquanto o escudo está fora. Uma desvantagem da Orissa é... A Orissa não tem mobilidade. Ela não consegue se mover à frente enquanto o escudo dela está plantado. Então o Sigma fica entre a Orissa e o Rhyne. Tem o escudo mais poderoso que a Orissa. Não tem tanta recarga, né? A Orissa, o escudo dela se regenera e você vai colocando um depois do outro, depois do outro. Porém, o Sigma consegue fazer isso. Projetar, andar, projetar, andar. Então é um personagem que tem mais mobilidade com o escudo tão forte quanto o Rhyne. E que consegue projetar o escudo e também bater ao mesmo tempo. Tá? Vai projetando, vai batendo. Vai projetando, vai batendo. Vai movimentando. O time vai atrás de você. Você vai absorvendo o dano. Até que seja um engage vantajoso para a sua equipe. Tem uma ultimate tão forte em questão de controle de grupo como a da Zarya. Como a do próprio Rhyne, né? De derrubar as pessoas. Mas, que talvez dê um dano muito absurdo, né? Então se você pensar que é uma ult que tem tanto controle de grupo quanto a da Zarya. Que vai levantar as pessoas e deixá-las paradinhas. E aí a pessoa fica suscetível a um headshot. Mas que talvez dê um dano tão grosseiro quanto uma ult do Rog, por exemplo, né? Tudo bem, Dash. Não vai combar com ultis como o Doomfist. Não vai combar tanto com ultis como o Pulse Bomb da Tracer. Porque ela não consegue girar ali em cima. Ou talvez uma lâmina do Genji. Talvez. Não sei. Agora, mas imagina autodestruição. Imagina o tiro certeiro. Imagina Visor Tático. Como é que faz? Porque mesmo se o tanque for colocado ali em cima, ele vai ter que mirar o escudo para baixo. É um negócio estranho. Então, um potencial de devastação aí do personagem muito grande. E tem esses truquezinhos, tá? O truque de você poder projetar o escudo em uma direção enquanto você se move livremente em outra direção. E até projetar suas bolas em outra direção. O truquezinho de combar, né? Duas bolinhas com pedra com duas bolinhas. Então, o maior dano do Sigma aí. Questão de 320 de dano em segundos. Ok? Além da pedrinha, claro, ela dá o famoso knockdown. Então, é o mesmo efeito do Earth Shader do Ryan que derruba a pessoa. Inclusive, por exemplo, se o Ryan engraçadinho, uma das vantagens que ele terá sobre o Sigma é tentar dar a investida através do escudo e pregar o Sigma na parede. Se você conjura a pedra, você já acaba com a investida do Ryan. Ele cai no chão e perde completamente a investida dele. Você não precisa ser tão preciso porque o Sigma tem área de... A explosão tem área de efeito. Então, maravilhoso. Você pode jogar mais ou menos ali. Se for um ambiente fechado, vai estar ricocheteando nas paredes, no teto, no chão. Maravilhoso. Gostei bastante do personagem. Gostei bastante do personagem. Talvez... Aliás, eu diria que mecanicamente é um dos mais gostosos de jogar. A exceção do Hammond. E agora, com esse sistema de 2-2-2, o Hammond vai ficar muito mais restrito na jogatina, já que Hammond 2-2-2 não combina tanto. É isso aí. Estou ansioso. Vou postar em breve um gameplay aqui no PTR para vocês avaliarem se o Sigma é bom ou não, se ele faz estrago ou não. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Comente aí. Quero ver vocês comentarem Sigma Man se vocês realmente gostaram do personagem. Se não, comentem aí o que vocês acharam. Um grande beijo do Ogro e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri